Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem, hoje nossa aulinha vai ser bem rapidinha, mas não menos fofinha, gente. Eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo Papai Noel aqui, ó, pra enfeitar aí a mesa, a sua mesa de Natal, enfeitar a sua árvore de Natal que você pode pendurá-lo, várias formas, né, que você tem de usar esse Papai Noel. Você pode colocar aqui embaixo uma argola revestida também por crochê e colocar na sua mesa com guardanapos, também vai ficar lindo. Então, eu vou ensinar o Papai Noel, aí depois vocês vão usando a criatividade de vocês aí pra fazer, pra usá-lo, né, da forma que vocês acharem melhor. Bom, gente, aqui, ó, o Papai Noel usei um restinho de linha salmão, tá? É essa daqui, ó, nós vamos precisar só de restinhos de linha, sobrinhas de linha. Só que esse Papai Noel, eu vou fazer o rostinho em bege, pra gente ver qual que fica mais bonitinho. Esse aqui, ó, dá pra vocês verem, eu fiz num salmãozinho, tá bom? Agora, eu vou fazer esse aqui no bege, pra gente ver como que fica, qual rostinho fica mais bonito. Então, os materiais que a gente vai utilizar são sobras de linha pro rostinho bege ou salmão, tá? Pra toquinha, nós vamos usar o vermelho, qualquer vermelho que vocês tiverem aí. E pra barbinha, bigodinho, a sobrancelha do Papai Noel, nós vamos usar o branco, tá? Vamos utilizar a agulha, vocês podem utilizar a de dois, eu não vou utilizar a de dois, porque eu não tenho, vou usar a minha de dois e meio milímetros. Nós vamos precisar também aqui, ó, tá vendo que bonitinho? Um parzinho de olhos, e também a gente vai precisar, gente, de cola. Pode ser cola quente, pode ser aquela cola de contato. Eu usei essa daqui, ó, que eu tinha aqui, que é pra gente colar os olhinhos aqui, e essa boquinha aqui também é coladinha, tá bom? Então, vamos um passo a passo, pedindo a Deus que nos oriente, pra que tudo dê certo. Começo com a minha laçadinha inicial, puxo, peraí, gente, que a laçadinha inicial não começou legal. E aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, gente. Eu vou fazer um pouquinho menor ali, do que eu fiz naquele lá. Venho aqui na primeira correntinha, introduzo minha agulha, vou puxar aqui, e vou fechar com baixíssimo. Já vou pôr minha linha aqui atrás, que sobrou, pra ir segurando ela já. Subo três correntinhas, laçadinha, e dentro desse arquinho aqui, eu vou colocar dezesseis pontos altos. Não vou contar a correntinha como um primeiro ponto alto, tá? Eu vou contar dezesseis pontos altos. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. Já volto com vocês. Tenho aqui meus dezesseis pontos altos, olha, tirando essas correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Gente, eu vou fechar agora, não vou fechar nas correntinhas, e sim, eu vou fechar na correntinha do meu primeiro ponto alto aqui, ó. Eu tô fazendo isso, que é pra ficar bem bonitinho o acabamento e não aparecer emenda, tá vendo? Agora, aqui, eu subo três correntinhas, também não vou contá-las como um ponto alto, venho no mesmo lugar, faço um e dois pontos altos. Vou na próxima correntinha, mais dois pontos altos. Na próxima correntinha, dois pontos altos. E para a volta toda aqui, nós vamos colocar pra cada pontinho alto de base aqui, dois pontinhos altos. Eu vou fazer o meu aqui, e já já eu volto com vocês, tá? Ó, fiz um, volto na mesma correntinha, e faço o meu segundo pontinho alto. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Estou finalizando aqui a minha carreira, e na volta toda, nós vamos ter que ter 32 pontos, tá? Na primeira, 16. Na segunda, como nós dobramos, fizemos dois pontos pra cada ponto alto da carreira de baixo, nós vamos ter que ter 32 pontos. Então, aqui, olha, eu vou fechar a minha carreira, totalizei os 32 pontos aqui, não vou fechar aqui nas três correntinhas. Eu venho na correntinha do meu primeiro ponto alto, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Nossa rodelinha primeira do rostinho tá pronta, corto a minha linha, arremato, e aqui, gente, eu vou esconder já essa linha que ficou aqui. Passo aqui algumas vezes. Finalizo aqui com um nozinho bem apertadinho pra não aparecer, porque aqui não vai aparecer a parte de trás, mas se você colocar numa árvore de Natal alguma coisa que vai virar, aparece, né? A parte de trás. Então, a gente tem que deixar a parte de trás o mais perfeito possível. Então, aqui, ó, tá a minha rodelinha prontinha. Agora, eu venho com a minha linha branca, faço o meu nozinho inicial nela, venho aqui, ó, aonde eu dei o meu nozinho, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou puxar e vou fazer um pontinho baixo. E agora, aqui, ó, a volta toda nós vamos fazer um pontinho baixo pra cada pontinho alto da carreira anterior, ó. Não vai fazer aumento nem nada, é um pontinho baixo pra cada pontinho da carreira. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Estou finalizando aqui a minha carreira. Vou ter aqui também 32 pontos baixos. Finalizo com um baixíssimo. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro pontinho baixo, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas. Na terceira correntinha do pontinho baixo, eu fecho com um ponto baixo. Gente, vamos colocar quatro? Eu coloquei quatro aqui, ó, mas eu achei que ficou um pouquinho aberto. Esse aqui eu não sei se vai repuxar. Vamos continuar. Uma, duas, três. Pula uma, duas, três. E fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três. Conto um, dois, três. Pulo três. No terceiro, eu faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer mais uma. Uma, duas, três. Venho aqui, pulo uma, duas. Na terceira, no terceiro pontinho baixo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, tá? Agora aqui, gente, eu vou virar o meu trabalhinho. Vou fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha. E aqui dentro, eu vou colocar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço duas correntinhas, venho na mesma argolinha, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou aqui na próxima, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, e seis. Faço duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Vou no próximo, faço um pontinho baixo, dou a laçadinha e coloco seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço duas correntinhas, venho aqui no mesmo lugarzinho e faço um pontinho baixo. Vou aqui pro próximo, faço um pontinho baixo, laçadinha e faço de novo seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês, tá bom? Faço aqui duas correntinhas e prendo com um ponto baixo aqui. Terminei aqui, ó, fiz as duas correntinhas, venho aqui no mesmo lugarzinho e fecho com um ponto baixo. Olha como que vai ficar. Agora, aqui, gente, a gente vai virar o trabalhinho, a gente vai fazer cinco, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas, tá bom. Vamos fazer cinco. Cinco correntinhas. Agora, gente, olha, eu venho aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, entre um espacinho e outro, eu introduzo minha agulha aqui, ó, puxo e fecho com um ponto baixo. Tá? Cinco correntinhas. Vem aqui, ó, tá vendo? Entre um espacinho e outro, eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. E fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, venho aqui, ó, passo por baixo, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó, na correntinha que eu comecei, onde eu fiz um pontinho baixo, introduzo minha agulha e fecho com um baixíssimo. Então, nós vamos ficar com essas correntinhas aqui, ó, tá? Agora, nós vamos fazer assim, ó. A gente levanta novamente duas correntinhas, laçadinha na agulha. E aqui, ó, eu vou colocar, ao invés de seis pontos altos, eu vou colocar oito pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vou pra próxima espacinho de correntinha, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha e começo aqui a fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas correntinhas, venho aqui no mesmo lugarzinho e faço um pontinho baixo. Venho na outra, na outro espacinho e faço um pontinho baixo e começo novamente oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Eu vou fazer o restante aqui e aí depois eu volto com vocês. Terminei aqui, faço minhas duas correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho e fecho com um baixíssimo. Prontinho, gente, a barbinha do Papai Noel já tá pronta, posso cortar a minha linha aqui. Arremato, ó. Tá? Depois a gente vai esconder tudo aqui. Olha que bonitinho que já tá ficando. Tá? Agora aqui, gente, nós vamos pegar a linha vermelha, tá? Vou fazer a laçadinha inicial, aperto bem, venho aqui, ó, bem no primeiro pontinho aqui, ó, bem onde eu acabo a barba, ó, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fechar com baixíssimo. Agora aqui, ó, pra cada pontinho aqui, ó, pra cada pontinho, nós vamos fazer um pontinho baixo, ó. Circulando toda a volta... Até eu chegar... Perto do outro lado da barbinha. Só pontinhos baixos. E, ó, o último aqui vocês têm que pegar também, ó. Tá bom? Agora, eu levanto uma correntinha, viro meu trabalhinho, pulo esse primeiro pontinho aqui, ó, vou no segundo e faço um pontinho baixo. Aqui, nós vamos fazer algumas diminuições em todas as carreiras dos dois lados pra ir afunilando o chapéu do Papai Noel. Olha, o gorro, né, no chapéu, o gorrinho do Papai Noel. Eu vou fazer a minha aqui até chegar no finzinho desse lado de cá e já volto com vocês. E aqui, ó, eu trabalho até o meu penúltimo pontinho. O último eu não faço. Subo uma correntinha, viro o meu trabalhinho, pulo esse primeiro, venho no segundo e faço ponto baixo em cima de ponto baixo. E vou seguindo a carreira até chegar no penúltimo pontinho do lado de cá. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, é o penúltimo pontinho. Então, eu não trabalho ele. Tá vendo? Aqui, ó, eu subo uma correntinha, viro o meu trabalhinho, pulo esse primeiro, venho pro segundo e vou fazendo. E assim eu vou fazer, gente, até ficar com um pontinho só. Aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, já terminei aqui, ó. Agora a gente faz o quê? A gente pega a nossa linha branca novamente, faço a laçadinha inicial. Tá? Fiz minha laçadinha inicial. Venho aqui, ó, na pontinha onde eu terminei com o pontinho. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fechar com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, duas laçadinhas na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar, faço outro ponto alto duplo. Duas laçadinhas, outro ponto alto duplo. Duas laçadinhas, outro ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um. Com as correntinhas, nós vamos fazer seis pontos altos duplos, tá? Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui que eu comecei, o trabalhinho, introduzo minha agulha e vou puxar tudo, ó. Fechando, fazendo um pontinho pipoca. Deixa eu fechar direitinho que eu não gostei aqui. Venho aqui na primeira correntinha novamente, introduzo minha agulha aqui e puxo. Tá? Então, a gente vai fechar isso aqui, ó, tá vendo? Venho aqui, ó, e fecho com um pontinho baixo, ó. Então, ó, ele fica tipo um pompomzinho, tá vendo, gente? Aqui, a gente coloca a linha numa agulha e puxa aqui por trás. Pera aí que eu vou fazer pra vocês verem. Olha, gente, eu coloquei o restinho da linha aqui e eu vou passando aqui, ó, fechando um pouquinho esses pontinhos altos duplos, ó. Tá vendo? Formado mesmo, tipo um pompomzinho, ó. Tá vendo? Ele fica fechadinho, chego aqui embaixo. E aqui eu dou um nozinho. Olha que bonitinho que fica. Quanto mais você puxar, mais ele vai ficando fechadinho, ó. Aqui eu dou um bom nozinho. E corto minha linha bem rentinha, ó. Tá? Praticamente, ó, o nosso Papai Noel tá pronto. Agora aqui, nós vamos, eu vou ensinar vocês a fazer o narizinho. Então, pro narizinho, gente, a gente vai pegar a linha vermelha, vai dar uma voltinha, vai fazer a laçadinha inicial, vai fazer um pontinho baixo. E aqui, ó, dentro desse pontinho baixo, eu vou passar uma vez, vou puxar bem, ó, não vou tirar a laçada. Dou a laçada, dou a laçada novamente, venho no pontinho baixo. Puxo novamente, ó, acerto bem o pontinho. Laçadinha na agulha. Venho novamente aqui, ó. Puxo. Acerto bem as laçadinhas, ó. E agora aqui, eu puxo tudo junto. Termino com um pontinho baixo, corto minha linha, e aqui eu posso arrematar. Fiz isso, gente. Eu venho aqui, ó, os dois ladinhos e fecho. Aperto bem, ó, o narizinho. Aqui, olha, eu venho aqui no meio, puxo as duas linhas juntas aqui, porque nós vamos separar aqui atrás, ó. Tá, ó. Olha que bonitinho que fica. Aqui, gente, eu faço assim, ó. Com uma das linhas, ó. Eu passo aqui. É duro você fazer e filmar, né? Ó, passo aqui. E aqui eu dou um nozinho, tá? Ó. Aperto bem, ó. Veja. Olha que bonitinho. Aqui pode dar uns três nozinhos, porque isso aqui a gente... Não vai lavar muito, né, gente? É mais enfeite, é mais... Corta a linha bem rente aqui, ó. A barbinha, gente, eu faço assim, ó. Eu peguei uma linha um pouquinho mais fina. Eu coloco nesses três dedos aqui, faço uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze e doze. Corto. Tiro do dedo. A barbinha não, gente, o bigode. Desculpa, tá? Corto aqui, eu ponho bem no meinho. E amarro. Ó. Aqui vocês vão ajustando, ó. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. A hora que vir que tá no lugarzinho bem certinho mesmo, que é o meinho. Aperta bem. Dá uma voltinha aqui. Corto a linha. Deixo a barbinha assim, ó, tá? A barbinha no bigode. E vou colocar ele aqui, ó. Do mesmo jeito que eu coloquei o narizinho. Eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo. Vou puxar essa linha pra dentro. As duas, ó, acerto bem o bigodinho aqui. Aqui eu faço a mesma coisa, olha, com uma das linhas. Nossa, o ponto foi tão apertadinho aqui que... E também dou meu nozinho, ó. Ó. Corto o excesso da linha. Ó, que bonitinho, gente. Olha. Agora, aqui o olhinho, gente. A gente pega um pouquinho de cola. Tira onde tá a minha cola aqui. Eu uso qualquer cola. Vocês podem usar cola super bonder. Pode colar com aquela cola para artesanato. Qualquer cola. Eu pego um palitinho desses, ó. Passo na cola. Venho aqui, ó. Miro. Venho de novo, ó. E colo os meus olhinhos. Olha que bonitinho. E pra sobrancelha, gente, é a mesma coisa do bigode. A gente só que faz com menos voltinha. Olha, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Corto aqui. Tiro dos dedos. Junto. Amarro aqui o meio. Vou tentar amarrar aqui sem colocar. Na boca. Que nem eu coloquei naquela hora. Ó. Ó. Corto. Corto esse daqui que tá sobrando. Vem aqui, gente. Olha, bem aqui no meio, ó. Em cima aqui. Perto do cabelinho. Puxo as duas linhas igual, ó. Que eu fiz. Acerto bem aqui, ó. Aqui eu puxo uma das linhas. E arremato com um nozinho. Ou não, vários nozinhos, né, pessoal? Aqui também eu posso cortar minha linha bem rente. E olha, gente. Essa é a proposta da videoaula de hoje. Tá? Eu achei mais bonitinho o Papai Noel com a carinha cor de rosa. Do que esse aqui. Eu achei esse aqui um pouquinho pálido. Mas os dois estão bonitinhos, né? Olha. Fica aí a proposta da videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí pra mim. Se inscreve quem ainda não é inscrito. Tá bom? Peço ajuda aí de vocês. Meus amigos e minhas amigas. Se inscrevam no meu canal. E ativem o sininho, né? E lá tem a opção todas. Vocês clicam em todas. Assim, quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Tá bom? Fica aí a proposta das cores do rostinho, tá? Eu gostei mais desse cor de rosinha aqui. Do que do beijinho. Mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem aí de linha que combine com a cor do rostinho. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a cada vida, a cada lar. Tá bom? Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Gente, eu esqueci de explicar a boquinha do Papai Noel, tá? Olha, como eu achei o meu Papai Noel meio pálido, eu passei um blushzinho aqui nele, tá? Então, aqui, gente, olha, vocês pegam um pedacinho de fio, ou marrom, o meu é marrom, ou preto, que o preto fica mais bonito. Faz uma bolinha aqui, olha, segura na mão, passa na cola, olha, tá vendo? E coloca aqui bem embaixo do bigode, ó. Apertando bem. Se for preciso, vai colocando mais... Mais cola, tá? Ó. Acerta o bigodinho em cima. E aí, gente, só vocês pegarem um pedacinho de linha vermelha, também vira aqui, ó, passa aqui em volta. Ó, um pouquinho de cola. Em volta desse bolinho marronzinho aqui que você fez. Não precisa ser muito grande, esse aqui tá um pouquinho grande. E cola aqui embaixo, ó. Você vai circulando a boquinha aqui. O excesso aqui, você corta. E eu esqueci de ensinar a boquinha, olha. A boquinha é isso aí, gente. Tá? Aí, depois, vocês colocam o bigodinho em cima, ó. Olha que graça que fica. Tá bom? Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Desculpem, eu tinha esquecido de fazer essa parte com vocês. Obrigado.